Capítulo 4 Adoração extravagante Você quer ser um adorador apaixonado por Jesus, o Messias? Embora possamos desejar sinceramente adorar ao nosso Salvador com entrega e rendição, muitos de nós crescemos em um ambiente religioso ou familiar onde nunca nos foi permitido ou pelo menos nunca fomos encorajados a expressar livremente as nossas emoções. O próximo estágio da nossa jornada em direção à prática da sua presença nos permitirá cruzar essa ponte para a emoção demonstrativa e apaixonada. Você nunca será capaz de desfrutar plenamente a presença de Deus enquanto estiver segurando a chave que abrirá a porta trancada no quarto do seu coração. O lugar secreto para o qual o Pai está chamando você é um lugar de adoração. Não estamos falando sobre o canto da manhã de domingo. Trata-se de elevar a totalidade do nosso ser a um lugar de adoração desimpedida, desavergonhada e extravagante. A adoração envolve todo o seu ser, coração, mente, vontade e emoções. Muito do que chamamos de adoração no passado, nada mais foi do que religiosidade obsoleta. A adoração extravagante, por outro lado, envolve o abandono total da nossa vontade. Uma consciência total do que estamos fazendo quando expressamos o nosso profundo amor por Deus. Quando entregamos completamente a nós mesmos sobre ele em expressões arrebatadoras de amor, alegria e adoração. A emoção é a linguagem do estado interno do ser de uma pessoa. É uma forma de comunicação que transmite de forma poderosa a intensidade das coisas que sentimos por dentro. A emoção desenfreada permitirá que nos expressemos em respostas livres, espontâneas e profundas ao Deus que anseia por ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade conosco. Deus sempre quis estar perto do seu povo. No início, o primeiro casal humano desfrutou de intimidade e comunhão aberta e ininterrupta com seu Criador, enquanto caminhavam com ele no jardim ao frescor do dia. Como todos sabemos, o pecado rompeu esse relacionamento e ergueu um véu de separação entre o Deus Santo e a sua própria criação. Deus queria tanto estar perto de nós para reparar a brecha que se tornou um de nós. Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Por sua morte e ressurreição, Cristo rasgou o véu e abriu o caminho mais uma vez para a intimidade face a face com o Pai, para todos os que acreditarem nele. Conforme compartilhado no capítulo 1, Jesus disse aos seus discípulos, Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria lhes contado, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Deus deseja que tenhamos comunhão íntima com Ele em sua casa. Pessoalmente, tenho fome de um lugar chamado casa. Enquanto viajo de cidade em cidade e de nação em nação, uma pergunta intrigante e ansiosa continua surgindo em meu espírito. Onde fica a minha casa? Um antigo provérbio diz, O lar é onde está o seu coração. Sim, o lar é onde os relacionamentos íntimos nascem e são nutridos. Exceto Deus, ninguém nos conhece melhor do que os membros da nossa própria família natural. Para a maioria de nós, o lar é onde podemos relaxar e ser nós mesmos. Onde podemos soltar os cabelos e expor quem realmente somos. Esse é o tipo de comunhão que Deus deseja que tenhamos com Ele. É também o tipo de intimidade que mais e mais cristãos hoje desejam. De um modo geral, grande parte da igreja moderna falhou em cumprir a sua promessa de um relacionamento significativo com Deus, oferecendo rituais rígidos, formalidade superficial e tradição vazia como substitutos baratos. Por que a intimidade com Deus é tão difícil de encontrar? Se a intimidade espiritual é uma prioridade alta para Deus e um desejo tão grande nos corações de incontáveis crentes, por que parece ser tão evasivo? Por que tantos cristãos falham em experimentar o tipo de proximidade de Deus que eles tanto desejam? Um dos motivos pode ser a preguiça espiritual. Preferíamos ter bênçãos de Deus dadas a nós em uma bandeja de prata do que ter que fazer qualquer esforço próprio. A intimidade com Deus não é automática. Requer tempo e compromisso. Ela é motivada por uma fome arrebatadora por Ele. Estou convencido, entretanto, de que existe outra razão mais significativa. Muitos de nós não se achegam a Deus porque simplesmente não sabemos como fazer. Cultivar um relacionamento íntimo e radical com Deus é virtualmente uma arte perdida para os crentes hoje. Queremos tudo no agora. Em algum lugar ao longo do caminho desenvolvemos períodos muito curtos de atenção espiritual. Apressamos o nosso tempo com Deus, recitamos nossa lista de pedidos e partimos de novo da Sua presença. É como fazer compras de coisas necessárias para sobreviver e nunca perceber que Deus preparou um banquete para nós e que Ele está esperando que nos sentemos e o desfrutemos em Sua presença. Precisamos aprender a dedicar um tempo para conhecê-Lo como Ele nos conhece. Muitas vezes me perguntei quem Jesus considerava seus amigos do peito íntimo. Nós sabemos que durante o seu ministério terreno, Jesus teve vários relacionamentos próximos, mas será que Ele teve algum relacionamento íntimo como amigos verdadeiros? Eu acredito que Ele teve. Entre os doze apóstolos, Pedro, Tiago e João formavam um círculo interno do qual Jesus era particularmente próximo. Fora do grupo apostólico, um dos seus relacionamentos mais próximos era com o trio de irmãos da aldeia de Betânia, com um homem chamado Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Vamos dar uma olhada neles no livro de João, capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Tente enquadrar essa imagem claramente em sua mente. Aqui está Lázaro, a quem Jesus recentemente ressuscitou dos mortos. Reclinado à mesa com Ele, Ele estava. Em um estado de espírito contemplativo. Como você se sentiria se, como Lázaro, você estivesse ido à morte e voltado? João relata a história de Lázaro no capítulo 11. Lázaro estava muito doente e suas irmãs mandaram chamar a Jesus. Quando Jesus chegou com seus discípulos, após uma demora proposital de dois dias, Lázaro já estava morto e estava na sepultura há quatro dias. Envolto em um pano de linho, o seu corpo havia sido escondido em uma sepultura escura com uma pedra gigante que fechava a entrada. Já era hora de uma cura. Lázaro estava morto. Já era hora até de um milagre. Depois de quatro dias na tumba, o seu cadáver cheirava a decomposição. Como tantas vezes acontecia, Jesus apareceu em cena, aparentemente tarde demais, mas na realidade no tempo certo. Imediatamente as irmãs o confrontaram. Seus corações, transbordando com a dor e a confusão que sentiram por terem sido decepcionadas por alguém com quem compartilhavam um vínculo tão profundo, disseram, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por trás de suas palavras estava a repreensão implícita. Senhor, se tivesses vindo, quando nós mandamos buscar você, Lázaro ainda estaria vivo. Essa honestidade vem apenas de uma relação de transparência. Embora Jesus tenha chorado pela morte de Lázaro e pela tristeza das irmãs, ele tinha um plano maior em mente do que apenas curar um amigo doente. Com as palavras penetrantes, Lázaro sai para fora, Jesus ressuscitou o homem morto, revelou o maravilhoso poder de Deus e glorificou o seu pai. Agora, algum tempo depois, esse mesmo Lázaro estava reclinado à mesa com Jesus. Imagine a maravilha e o poder daquele momento. Lázaro apenas reclinou-se calmamente à mesa com seu senhor e amigo. Parece que Jesus e esses três irmãos simplesmente gostavam de estar juntos. Aparentemente, eles sentiram falta da companhia um do outro. Enquanto Jesus e seu amigo Lázaro se reclinavam para o jantar, Marta ainda estava servindo. Aqui está Marta, sólida e confiável, uma serva devotada que na maioria das vezes expressava o seu amor por meio de atos práticos de serviço, atendendo as necessidades físicas do seu mestre e amigo. Essa é a mesma Marta, que em outra ocasião ficou tão envolvida em seus afazeres, que reclamou com Jesus que a sua irmã, Maria, não estava lhe ajudando nos serviços. Ela disse, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado fazer todo o serviço sozinha? Diga a ela para me ajudar. Mas o Senhor respondeu e disse-lhe, Marta, Marta, você está preocupada e incomodada com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária, pois Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Vamos falar sobre a adoração extravagante. Isso nos leva a Maria. Aqui está a querida e doce Maria, A penitente a que muito amou o seu Senhor. A boa parte que ela escolheu foi sentar-se aos pés do seu Senhor e amigo, arrebatada em suas palavras e por sua santa presença. Agora, enquanto seu irmão Lázaro se reclina à mesa com Jesus e a sua irmã Marta serve, Maria faz uma abordagem mais demonstrativa. Em um ato de extravagância de tirar o fôlego, ela esbanja o seu amor em Jesus com uma demonstração de devoção desenfreada e a adoração rendida e entregue. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. O que mais sabemos sobre essa Maria de Betânia e as circunstâncias em torno da sua extraordinária demonstração de amor extravagante? De acordo com os relatos paralelos registrados nos Evangelhos de Mateus e Marcos, esta ceia, em nome de Jesus, foi realizada na casa de Betânia de um homem conhecido como Simão o Leproso. O relato de Lucas identifica ainda mais. Se refere a Simão como um fariseu. Embora alguns estudiosos da Bíblia sustentem que a história relatada em Mateus, Marcos e Lucas é um registro de duas mulheres diferentes, é possível que todos os quatro relatos sejam dois atos diferentes da mesma pessoa. O relato de João, no entanto, é o único que identifica a Maria pelo nome. Os outros escritores dos Evangelhos se referem a ela simplesmente como uma mulher. Lucas vai um pouco mais longe, identificando-a como uma pecadora. Nesse contexto, a palavra pecador em grego significa amártulos. Mateus refere-se especificamente a uma mulher imoral ou de má reputação. Mateus e Marcos registram que ela derramou o perfume na cabeça de Jesus, enquanto Lucas e João dizem que ela derramou em seus pés, acrescentando o detalhe adicional que ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Sabemos pelos diferentes relatos que os discípulos de Jesus, assim como outras pessoas, estavam presentes e testemunharam o ato radical e controverso de Maria. Vamos tentar consolidar essas várias histórias e ver se podemos enquadrar o quadro completo. Jesus estava em Betânia, a vila onde Lázaro, Marta e Maria moram. Enquanto estava lá, ele compareceu a uma ceia a convite de um fariseu conhecido como Simão o Leproso, na casa dele. Lázaro também foi um dos convidados do jantar, assim como os discípulos e outras pessoas, talvez alguns amigos de Simão. Marta estava lá para servir. Parece que essa não era uma refeição pequena e íntima, mas sim um grande jantar. De repente, no meio de tudo, Maria aparece, carregando um frasco ornamentado de um perfume caríssimo. Aparentemente, ela não se importou que a casa estivesse cheia. Ela então se abaixa, se aproxima dos pés de Jesus e molha-os com suas lágrimas. Abrindo o frasco de perfume, Maria primeiro unge a cabeça de Jesus e depois os seus pés. Então, ajoelhando-se, ela gentilmente e amorosamente enxuga os pés de Jesus com seu cabelo. Essa demonstração pública de afeto íntimo provavelmente causou um silêncio constrangedor, repentino a todos os outros na sala. Para alguns, aquele silêncio constrangedor rapidamente se tornou uma indignação chocada. Mas Maria simplesmente não se importou. Ela estava profundamente apaixonada por um homem, o Messias, que a perdoou e salvou, e a tratou com um amor, dignidade e respeito que ninguém mais lhe dera. O que quer que ela tenha feito, não importava o quanto ela poderia ter desperdiçado a sua vida antes. Ela estava diferente agora. Jesus a mudou. Agora, Maria estava decidida a entregar tudo em sua vida ao seu Senhor, o Deus que a amou e a perdoou. E ela não se importava com o que os outros pensariam. Ela tinha olhos apenas para ele. Para Maria, o perfume caro não significava nada. Por que ela desperdiçou o perfume? Não demorou muito para essa expressão radical de amor que Maria teve por Jesus provocasse críticas muito fortes. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que pretendia traí-lo, logo disse Por que esse perfume não foi vendido por trezentos denários e dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era um ladrão. E como ele tinha a caixa de dinheiro, ele costumava furtar o que colocava nela. Por isso, Jesus disse As versões de Mateus e Marcos são essencialmente idênticas. Vamos ver o que Marcos diz Mas alguns comentavam, indignados uns com os outros. Por que esse perfume foi desperdiçado? Pois esse perfume poderia ter sido vendido por mais de trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres. Eles estavam repreendendo a ela. Mas Jesus disse Deixe-a em paz Porque vocês a incomodam Ela fez uma boa ação para mim Pois vocês sempre terão os pobres com vocês E quando quiserem podem fazer o bem a eles Mas vocês nem sempre terão a mim Ela fez o que pude Ela ungiu meu corpo de antemão para o enterro Em verdade vos digo Onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo O que essa mulher fez também será falado em sua memória A diferença essencial aqui É que no relato de João Judas Iscariotes expressa a crítica Enquanto Marcos simplesmente diz Que alguns estavam comentando indignamente Mateus afirma especificamente Que os discípulos ficaram indignados Superficialmente Essa foi a crítica Que parece bastante prática e religiosamente correta O perfume valia 300 denários O equivalente naquela época Ao salário anual para um trabalhador comum Muitas vezes me pergunto Muitas vezes me pergunto Onde e como Maria conseguiu tanto dinheiro Ela o mereceu O perfume foi um presente De qualquer forma Por que desperdiçar essa valiosa essência Com uma pessoa Não importa quem seja Em questão de segundos Essa é a resposta típica Essa é a resposta típica De pessoas religiosas Quando confrontadas com um ato De genuína devoção espiritual É incompreensível para eles A mente religiosa calcula o custo De tal extravagância E conclui que é um desperdício Essa crítica É quase sempre vestida Com trajes piedosos Esse perfume poderia ter sido vendido E o dinheiro dado aos pobres O que os críticos religiosos Não conseguem entender É que atos extravagantes De adoração abandonada E desperdiçada no Senhor São motivados pelo amor irrestrito a Deus Que não precisam de justificativa Ou explicação diante dos homens A verdadeira questão É se estamos tentando Dar atenção Ou ganho de atenção Deus olha para o coração E acolhe a adoração aberta E sincera de seus filhos Como quer que seja expressa É por isso que Jesus Zelosamente se levantou Em defesa de Maria Deus tem ciúme Deus tem ciúme Da sua glória E dos seus filhos Ele disse Deixe-a em paz Para que ela o guarde Para o dia do meu enterro Pois vocês sempre terão Os pobres com vocês Mas nem sempre Vocês terão a mim Ele cortou-o direto Com a hipocrisia piedosa Para fazê-los olhar Para os assuntos do coração Qual é o verdadeiro objeto Do nosso amor Jesus disse Que onde quer que esteja O tesouro de um homem É aí que estará também O seu coração O coração de Maria Estava no lugar certo E Jesus a confirmou Mais uma vez Maria havia escolhido A parte boa E essa não seria tirada dela Ela desperdiçou Tudo que já conquistou Ou ganhou Com o seu novo senhor No relato de Lucas Dessa história Jesus faz a Simão O fariseu Uma pergunta investigativa Agora quando o fariseu Que o havia convidado Viu isso Ele disse a si mesmo Se esse homem Fosse um profeta Ele saberia Quem e que tipo de pessoa É essa mulher Que o toca Que ela é uma pecadora Voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão Vês essa mulher? Entrei em sua casa E você não me deste água Para os pés Mas ela molhou-me os pés Com as lágrimas E enxugou-os com os cabelos Você não me deste nenhum beijo Mas ela, desde que entrei Não para de beijar os meus pés Você não ungiu a minha cabeça com óleo Mas ela ungiu meus pés com perfume Por isso vos digo Que os seus muitos pecados Foram perdoados Porque ela muito amou Mas aquele que pouco é perdoado Pouco ama Jesus perguntou a Simão Você vê essa mulher? Jesus viu além da sua aparência Externa natural A cobertura na qual todos entramos Ele olhou diretamente em seu coração Ele olhou além de quem e o que ela era Para quem e o que ela poderia ser Provavelmente ninguém A não ser Jesus Havia considerado Maria de forma tão alta E ela o amava por isso Jesus repreendeu O seu anfitrião Por não ter fornecido As habituais hospitalidades da época Que eram Água para lavar os pés Empoeirados e sujos Um beijo de saudação E óleo para limpar o suor E a sujeira da estrada Mas isso era irrelevante Jesus não estava preocupado Com as amenidades sociais Ele estava preocupado Com o amor, gratidão e adoração O que Simão falhou em oferecer Maria forneceu em abundância Jesus queria que Simão Entendesse que o problema Não é a presença ou ausência De ações ou tradições externas Mas sim A condição interna do coração Aqueles que muito foram perdoados Muito amam Aqueles a quem pouco foi perdoado Pouco amam Como um fariseu religioso Simão provavelmente Tinha pouco senso de consciência Da sua necessidade de perdão E portanto Pouco senso do amor de Deus Ou da compaixão Para com quem aos seus olhos Eram pecadores piores do que ele Simão tinha pouco amor por Jesus E isso transparecia em suas ações Ou na falta delas O que havia de diferente em Maria? Maria era uma história diferente Ela conhecia a profundidade do seu passado pecaminoso E a profundidade do perdão que recebera do Senhor Agora ela estava pronta para dar tudo o que tinha Até mesmo a sua própria vida Para que fosse derramada e entregue sobre ele Assim como o perfume que ela desperdiçou Ao ungir a sua cabeça e os pés do seu Senhor Cuja fragrância permeou a sala Ninguém sabe ao certo como foi a vida anterior de Maria Mas como uma pecadora Ou uma mulher de má fama Ela provavelmente sabia exatamente como usar o cabelo Como se vestir Exatamente como se perfumar Qual perfume usar E os movimentos precisos para fazer e olhares Para dar que chamariam a atenção de um homem E sua bolsa de moedas Naquela noite em Betânia Maria se aproximou de Jesus Um homem forte Cheio de vida e judeu de trinta e poucos anos De uma maneira semelhante A forma como ela havia se aproximado De muitos outros Pelo menos externamente Ela veio a ele Soltou o cabelo E começou a enxugar os seus pés Certamente com a sua reputação Tal ato Teria parecido sensual ao extremo As ações de Maria Provavelmente teriam despertado Todos os tipos de pensamentos e desejos Nos corações dos homens comuns da sua época Mas dessa vez Era diferente Maria sabia disso E Jesus também sabia disso Talvez os homens a tenham tocado sexualmente Homens que a usaram ou abusaram dela Alguns desses mesmos homens Poderiam até estar naquela sala Assistindo com a respiração suspensa Para ver o que iria acontecer Mas dessa vez Foi diferente Ninguém jamais havia tocado em Maria Como Jesus No íntimo do seu ser Muitos homens olharam para Maria Com olhos lascivos Mas ninguém jamais olhou para ela Como Jesus a olhou Tudo nela foi exposto Ao seu olhar penetrante A sua dor, culpa, vergonha Desejo de conhecer o amor verdadeiro Ela encontrou alívio e satisfação nele Mais importante Jesus viu a beleza interior de Maria Clamando para ser libertada Ele a perdoou e a libertou Quando Jesus aceitou Maria Do jeito que ela era Maria viu Jesus como ele era Mestre, Senhor, Salvador, o amante da sua alma E ela então não teve olhos para mais ninguém Como liberar a nossa fragância Quanto mais caminho com o Senhor Mais percebo o quão grande percador eu sou Eu me torno mais consciente De quão longe dele eu estive E em alguns sentidos ainda estou Ao mesmo tempo Quanto mais caminho com ele Mais percebo O quão acessível ele é À medida que percebemos Mais e mais quem somos Como pecadores E reconhecemos a magnitude Do que Cristo fez por nós Mais o nosso coração Se elevará em nós Como o coração de Maria de Betânia Então vamos nos encontrar dizendo Senhor, quero que a minha vida seja uma oferta de bebida derramada sobre Ti Eu estou cansado da igreja entediante e do cristianismo mundano E você também está Mas, por favor, perceba Se a igreja é chata e mundana A culpa é nossa Porque nós somos a igreja Cada um de nós está tão perto de Deus Quanto desejaria estar Ele está sempre lá Pronto para nos levar mais fundo Ó, como eu quero derramar a minha vida Como uma oferta de bebida diante dele Quanto a mim e a minha casa Quero desperdiçar a minha vida com Jesus Você quer se juntar a mim? A revelação do perdão e da justiça Dados gratuitamente a nós por Cristo Resulta em uma adoração radical e autêntica Mas precisamos aprender a ficar quietos diante do Senhor E a ter um pouco de tempo para permitir Que as lágrimas do nosso coração sejam derramadas sobre Ele Cada um de nós temos uma fragância única e preciosa Que somente nós, pessoalmente, podemos dar Para ser desperdiçada com o nosso Messias Quem foi muito perdoado, muito ama Em qual medida você foi perdoado? Qual o tamanho da sua consciência como pecador indigno por natureza? Que fragância você pode derramar em homenagem ao Rei dos Reis Aquele que te perdoou e te fez justo Não porque você merecia Mas porque Ele quis te amar de tal maneira Outra pessoa pode pensar que a sua fragância particular Por causa da sua natureza pecaminosa cheira mal Você pode sentir o mesmo sobre a minha fragância Mas o mais importante é que pegamos o que temos E desperdiçamos, derramamos tudo com nosso Senhor Não importa o que os outros possam pensar da nossa fragância Quando derramamos ela como uma oferta de amor a Deus Ela se torna em suas narinas um incenso de cheiro doce Não apenas aceitável, mas agradável e prazeroso A grande porta para a intimidade Desperdiçar, derramar a nossa vida com Deus É uma porta para uma maior intimidade com Ele É uma prática de estilo de vida Que tem estado em falta por muitos anos na igreja moderna de fast food Que quer tudo rápido Porém, está começando a retornar Crentes famintos em todas as partes do mundo E em todos os rios e denominações Estão começando a redescobrir essa chave perdida Para uma vida simples e profunda O próprio Senhor está agitando E trazendo a lembrança e a consciência do seu povo Ele está criando uma companhia de amigos Uma sociedade de corações partidos Mas gratos e rendidos a Ele Essa não é uma questão de gênero Nem uma questão de teologia ou de doutrina Mas uma questão do coração Um coração transbordando de amor e gratidão Aquele que derramou e desperdiçou a sua fragrância divina sobre nós Que desperdício maior poderia haver Se não que, enquanto éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós Deus está atraindo e chamando o seu povo Para uma caminhada mais profunda e focada nele Não apenas no pátio interno Mas por todo o caminho até o lugar santíssimo Até aquela câmara interna segura e silenciosa Para a qual somente Ele tem a chave Mas Ele nos deu a chave e nos convidou para entrar Jesus disse Mas você, quando orar, vá para o seu quarto interior Feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto E seu Pai que vê o que é feito em secreto O recompensará Nossas orações são bem-vindas E recebidas diante dEle Assim como Jesus acolheu e recebeu As lágrimas de Maria que molharam seus pés E o seu perfume que ungiu o seu corpo para o sepultamento Como Maria está surgindo um povo de Deus Cujo objetivo principal será Desperdiçar, derramar as suas vidas nele Soltando o nosso cabelo Não faz muito tempo que estive em uma reunião Com Tetos Tinney A mãe de Tommy Tinney A sua mãe é uma mulher maravilhosa Temente a Deus e piedosa Agora eu sei porque Tommy carrega a presença de Deus De tal forma Porque ele teve percursores excelentes Não apenas o seu pai e avô Mas também a sua mãe Nessa ocasião tive uma palavra profética Envolvendo a mãe de Tommy Tendo vivido tantos anos na tradição pentecostal Ela ainda usava publicamente o cabelo Em um coque bonito, limpo e apertado É uma coisa incrível ela ter gostado de mim Tão bagunceiro como sou Eu tinha várias outras pessoas lá Assistindo enquanto eu liberava a palavra Eram como minhas testemunhas De que aquele ato era algo puro Me aproximei dela e disse O que estou prestes a fazer Nunca fiz antes E provavelmente nunca farei novamente Mas vou fazer um ato profético agora mesmo Então tirei o grampo do seu cabelo E soltei a sua juba grisalha Linda e crespa Era bem longo o seu cabelo E descia pelas costas Então eu disse Deus vai desatar o nó da igreja E vai nos ensinar como soltar o cabelo Na sua presença Seremos como Maria de Betânia E será um sacrifício agradável ao nosso Messias Tetos não se importou com isso Pois ela também é uma Maria Que derramou a sua vida diante do seu Senhor Uma chave para viver uma vida totalmente entregue a Deus É aprender a entrar em um lugar de quietude diante de Deus Um lugar de meditação E de fazer o que muitos escritores antigos chamaram de oração contemplativa É aí que a verdadeira intimidade e comunhão espiritual Alcançam a sua plena realização Um convite para dentro da sua presença Eu o convido e o desafio a viajar até esse lugar secreto interior A ter uma vida entregue Derramada em Jesus Esse é um convite para se ajuntar à sociedade de corações quebrados Que é um povo que vive em gratidão, mansidão e fé E que sente o olhar caloroso do Senhor No seu ser mais íntimo E ouve a sua afirmação Eu sempre soube quem você era o tempo todo Independente do seu pecado Eu te amo mesmo assim Desse quebrantamento Surgirá uma fragância que encherá a casa A fragância da entrega Uma adoração derramada E uma vida completamente derramada para Deus Essa fragância vai subir e ser coletada no céu Onde um dia o próprio Messias terá o prazer De derramar de volta Como um ungüento Para atrair o seu povo para si mesmo E trazer cura às nações Então cada um de nós retornará Ao lugar de uma criança pequena Em repouso e serena Tendo mamado no seio de Deus O caminho para a verdadeira intimidade com Deus É uma jornada interior Prosseguindo em sua presença Através do portão de entrada Da quietude da alma Essa é uma trilha estreita Que fica bem longe do caminho mais conhecido Essa trilha é praticamente invisível E ignorada pela maioria da humanidade Que está mergulhando cada vez mais em si próprio Embora não seja fácil de encontrar As riquezas e as recompensas Valem pelo esforço Por que você não vem comigo? Vamos começar uma caminhada Por uma estrada menos percorrida Ao longo do caminho Encontraremos outros exploradores ousados Que vieram antes de nós E nos refrescaremos Nas fontes da sua sabedoria e discernimento Que a aventura que nos espera Aguce o apetite em cada um de nós Se derrame em Jesus Questões para reflexão O que a adoração extravagante significa para você? Por que os observadores Zombaram de Maria de Betânia Quando ela derramou O maior ganho da sua vida com o Senhor? Como Deus responde A adoração extravagante? A quietude da alma Esperando nele Deus não pode ser encontrado Em meio ao barulho E à impaciência Infelizmente Há muita poluição sonora Nas almas da maioria dos cristãos Que impede-os De esperar nele E se aquietar no Senhor E então Encontrar os lugares tranquilos De refrigério espiritual Onde podemos ter Os encontros divinos Como Thomas Merton Escreveu em seu livro Sobre a oração contemplativa Cristo vem apenas em secreto Para aqueles que entram Na câmara interna do coração E fecham a porta Em 1845 Henry David Se mudou Para uma cidade mais reservada Cercada pela natureza Ele se retirou Totalmente por dois anos Nesse período Ele registrou em um diário Os seus pensamentos E os seus encontros Ao lado da natureza Henry David Foi uma grande inspiração Para muitos Que acompanhavam Os seus escritos Você pode não ser capaz De tirar dois anos Da sua vida Para viver Uma vida Reservada Nas florestas Mas O Pai Irá ajudá-lo A desenvolver Um lugar Dentro de você Que será tão real Quanto Uma mais linda Floresta Nessa sessão O meu objetivo É ajudá-lo A encontrar Esse lugar Posso garantir Que ele Está aí E está esperando Por você A sua própria Fonte De águas Silenciosas Que o levará A uma espiritualidade Que você Nunca experimentou Antes Sentado Ao lado Desse rio Silencioso Você aprenderá A voltar Os seus pensamentos E meditações Para dentro E aí Encontrará O centro Da quietude Enquanto Refletir Sobre as promessas Que o Pai Fez A você Nas turbulências Do seu coração A luz Descerá Em suas trevas Uma refeição Será preparada Para você Na presença Dos seus inimigos E todos Os seus lugares Quebrados Serão curados E restaurados E finalmente Você descobrirá O que sempre Orou O que é A verdadeira União Com Cristo O grande Objetivo De todos Aqueles Que viajaram Na jornada Interior Ó Tu que és Minha quietude Meu repouso Profundo Meu descanso Da contenda De línguas Minha colina Sagrada Frase De M. Carmichael